Christian Bell, influenciador. Rapaz, levaria, levaria. Não tenho muito assunto, mas levaria. Você conhece ele? Conheço, já joguei bola com o Chris, já... No começo da história dele, ele era um cara totalmente diferente do que é hoje, tá ligado? Ouviu muita coisa errada, criou uma maluquice na mente dele, deixa quieto. Eu já quis dar um murro na cara dele, acredite. Eu já liguei pra ele, perguntei onde ele tava, coisa particular. Quando eu era casado, ele falou uma maluquice aí da... Mas eu levarei ele pra tomar uma comigo hoje. Hoje você tá de boa com ele? Não tô de boa não, porque eu não quero ser amigo dele, mas eu respeito o trabalho dele, só isso. Mas se eu queria dar um murro na cara dele, eu queria. Porra, que é isso, não posso sair isso. Eu não fiz, né, mas se tivesse oportunidade, ia fazer. É, tá bom. Pergunta e resposta, porra. Porra? Outro? Qual outro? Uau, Paulinho.